Apesar de se chamar Guerra Fria, esse filme, que é dirigido pelo mesmo diretor polonês do Ida, que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro alguns anos atrás, que é aquele filme maravilhoso, não é um filme essencialmente político. O interesse do filme não é tratar da Polônia ou do leste europeu durante a Guerra Fria como seu foco principal. É um romance entre um homem e uma mulher que atravessa vários anos e atravessa, sim, vários momentos da história europeia com a Guerra Fria como pano de fundo e, como acontece sempre, a política, a situação europeia, a Guerra Fria, do título do filme, é o que impulsiona os personagens a tomar as decisões que eles tomam, que por mais que eles acreditem estar sendo tomadas por livre-arbítrio, que eles têm controle sobre o próprio destino, são decisões que os juntam, os separam, causam boas ou más consequências, de acordo com a força das ondas inevitáveis e incontroláveis da história. Para que essa proposta funcione, é claro, os dois atores principais precisam ter uma química muito grande, e eles têm não só química, como também conseguem criar duas personalidades que, meio que refletindo, meio que ecoando a natureza da Guerra Fria, são duas personalidades completamente contrastantes, mas que se atraem. Eles o tempo todo estão sendo atraídos por uma conexão que eles têm, que é, de certa forma, inexplicável e sobrenatural, mas as personalidades deles, né, um sendo um cara muito mais controlador, e um cara muito mais metódico, e ela uma mulher de espírito mais livre, né, e uma mulher mais indecisa e, muitas vezes, impulsiva, as personalidades meio que os atraem e os repelem o tempo todo, e, de certa forma, uma guerra não anunciada, e uma guerra sem violência física, sem agressões, sem tantas brigas até, apesar de ter brigas aqui no filme sim, acaba colocando esse casal numa guerra que se prolonga ao longo de anos, e que, entre várias batalhas e que vários momentos longos são passados, afastados e com muito sofrimento para os dois lados, tem aqui e ali um ou outro momento de paz, um ou outro momento de conexão, um ou outro momento de amor, de carinho, de reconhecimento mútuo. Um outro elemento que é óbvio é que a fotografia do filme é uma fotografia espetacular. É um preto e branco com um contraste muito forte, né, entre a luz e a sombra, entre o preto e o branco, que o diretor consegue explorar com enquadramentos que são espetaculares, até cenas que não seriam necessariamente cenas impressionantes do ponto de vista visual. É claro que paisagem sempre é, né? Então quando você pega aquela neve, aquela montanha branca, contrastando com os caules, né, com os troncos das árvores negros e formando meio que veias sobrepostas ao céu no fundo, que também é branco, É claro que aquilo é maravilhoso esteticamente, né? Vários fotógrafos exporiam aquilo num painel de museu. Mas mesmo cenas, por exemplo, como a da protagonista cantando num bar à noite, o filme consegue, o diretor e o diretor de fotografia conseguem criar uma estética, né? De novo, contrastando, por exemplo, a brancura da pele dela e também do loiro platinado no cabelo com o vestido preto. E aí tem meio que um cinza, meio chumbo, no fundo, né? Que corresponde às dependências do bar mesmo e as pessoas dançando ao fundo. Enfim, o diretor e o diretor de fotografia conseguem criar planos que são maravilhosos esteticamente. E isso já dá uma atmosfera melancólica, uma atmosfera triste pro filme, que é claro que ecoa, é claro que reflete a natureza tanto da relação entre aqueles dois personagens quanto das relações diplomáticas e políticas da Europa durante o século XX. Guerra Fria é um filme ainda curtinho e isso é mérito também de planejamento. Isso é mérito da equipe dos realizadores. Porque a montagem do filme, por exemplo, consegue criar um dinamismo, consegue criar uma dinâmica simplesmente ao decidir usar elipses muito longas. Então, o filme inteiro, ele salta de um ano ao outro, às vezes três, quatro, cinco, seis anos se passam e as cidades também são alternadas. Então, o filme se passa em Belém, se passa na Iugoslávia, se passa, é claro, em Varsóvia, na Polônia. E saltando no tempo, saltando através das cidades europeias, o filme consegue ter uma estrutura fragmentada, uma estrutura realmente que brinca com o tempo e que acelera o tempo, justamente pra focar nos momentos de maior importância pra gente entender a história desse casal, pra gente entender de onde cada sentimento tá nascendo, qual é a causa e qual é a consequência de cada crise, de cada problema, de cada conflito. E dessa maneira, o filme consegue ser, ao mesmo tempo, conciso e também impactante. Porque só fica, na hora de montar o filme, só ficou aquilo que realmente é importante, aquilo que é essencial pra gente compreender a dinâmica desse casal, que reflete, através das suas decisões, através das suas possibilidades e impossibilidades, o ambiente hostil que a Europa viveu ao longo de todo o século XX. Guerra Fria tá nessa edição da Mostra, né, da 42ª edição da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Vê o filme, vem aqui, dizer depois o que você achou, eu quero ouvir, se você concorda comigo, não concorda. Não se esquece de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, divulgar pros seus amigos, usar as redes sociais pra fazer isso. Clica ali em cima no sininho pra receber notificação sempre que tiver vídeo novo. E é isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho